Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de clãão. Tem bem pouco tempo que eu trouxe um vídeo com ele, tá bom? Tem uns dias atrás aí que eu trouxe. Porém, como hoje é Natal, mano, eu quis fazer um especialzinho aí de Natal, um vídeo especial. E o que mais chega próximo do Natal é essa skin do clãão de Papai Noel. Eu achei muito legal, só faltou ter uma barba maior ali, mais branca, que nem parece que é a barba dele ali na real, mas ficou muito legal, essa skin é maravilhosa aí. E pelo menos é o Natal que é hoje, eu vou postar um desencim com o clãão, por mais que eu já tenha trazido ele há pouco tempo. E vamos lá, a proposta desse vídeo com ele é diferente do que foi o outro, então só bora, mano. Mas o que é essa build, tá bom? Que é a buildzinha aí que eu decidi trazer, que eu montei aí pra ele. Pra, né, só pra dar aquela brincadinha mesmo com o clãão e Papai Noel. E essa build consiste no... Barbecue em Chile, toda vez que engancha um survivor, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos e ganha 25% de stack. A cada survivor é diferente que engancha, no total de 100%. Então eu consigo o dobro de bloodpunch e uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com um bamboozle, tá bom? Que eu pulo aí nela 15% mais rápido e ela fica bloqueada por 16 segundos, vai funcionar bem pra essa build, vocês vão entender o porquê. Aqui eu vou com o Infectious Fright. Caso eu dou hit em alguém, eu dei um hit em alguém ali, e se alguém estiver próximo ali do meu raio de terror, eu vou conseguir ver essa pessoa. Essa pessoa vai gritar, tá ligado? Então, interessantíssimo eu saber se tem mais gente por perto do que só o cara que eu bati ou derrubei. E aqui eu vou com o Shadowborn pra aumentar meu campo de visão. É, acredito que eu vou ter que acertar as garrafas diretamente nos caras, então esse perk me facilita pra isso. Eu acho que fica mais fácil acertar as garrafas com esse perk, fechou, mano? Aqui tá a magia desse vídeo, o Red Heads Pink Finger, que basicamente se eu acertar a garrafa diretamente no Survivor, ele vai cair. Ele vai ficar exposto e se eu der o hit rapidão nele, ele já vai cair, tá? Então tem que ser o hit rápido, acertar a garrafa e já dá o hit, que o efeito acaba bem rápido. Então é por isso que eu tô dando essa build inteira, focada nesse addon aqui, que vai ser nice, esse addon é muito forte. E aqui eu vou com o Tick Corp Stopper, que basicamente pra recarregar a garrafinha é mais rápido. Eu só tenho por padrão 4 garrafas e aí eu tenho que recarregar toda vez que acaba. E esse addon faz com que eu consiga recarregar mais rápido, fechou, mano? Então é isso, gente. Ho, ho, ho. O que? Ok, bora lá. Bora lá, velho. Eu já vi a Survivor alijar, meu Deus, foi rápido, velho. Eu olhei pro lado e já tinha um cara aqui, mano. Caralho, eu só vi a sombrinha dele, a silhueta dele, mano. Olha o cara que vai para a minha direção. Aí desviou na hora da garrafa, velho, que babácula. Aí, ele sabia. Nice, só bora. Sabia que ele dava desviadinha para a direita, beleza. Eles já estão ligados já, velho. É difícil os caras não quitarem contra esse bagulho, viu? Eu gravei uma partida aqui antes dessa, que os caras quitaram tudo. Eu nem postei, mano. Eu falei, ah, velho, outro vídeo fazendo só o que quitar com o Clown não dá, mano. Vai ficar repetitivo. Eu nem vou postar, tá ligado? Vamos ver se os caras não quitam aqui, se eu dou a sorte, velho. Pelo menos em uma das partidas os caras não quitar, mano. Que realmente os caras odeiam Clown assim. É muito complicado de enfrentar, velho. Bom, vamos lá. É, tava uns três pra cá. Opa, exatamente. Andou bem. Se ela for pra esse corredor, ela morre. Droga. Aí, nice. Não é fácil acertar, não, mano. Tem um cara aqui já também. Tentar dar a volta por aqui. Hello. Aqui vai cair também. Nice. É pra isso que eu uso o Infectious, meu irmão. É pra isso. Só bora. Dois no chão. Pressão zaça de mapa. Nenhum gerador ainda. Isso é excelente, mano. Isso é excelente. Bom, vamos lá. É, eu posso botar ela no basement. Vou botar ela no basement aqui, então. O basement é logo aqui, ó. Vou aproveitar, né, meu irmão? Vamos aproveitar, né? My God, oh my God, oh my God, oh my God. Thank you. Vambora. É, é. Eu ia falar isso. Vamos healar aquela mina lá. Obviamente, vamos healar ela porque aparenta ser uma SWF, né, mano? Porém, vamos lá então, né? Fazer o quê, né, meu irmão? Fazer o quê? Eu vou vir por aqui. Minha mãe, eu vou vir por aqui. Vai, vai que o cara ficou aqui. Ou ele correu lá pra direita. Eu posso muito bem ficar aqui perto do basement porque eu sei que vai ter gente aqui pra salvar ela. Porque eu sei que são mais SWF, tá ligado? Eu sei que vai ter gente por aqui. Bom, vamos dar uma chuta a gente, gerador. Vamos ver o que eles vão fazer. Se eles vão querer vir salvar desesperada achando que eu vou camperar. Vamos ver o que eles vão fazer, velho. Eu queria só achar alguém, mano, pra não perder, tipo, não salvar ela e eu não tá em ninguém, tá ligado? Isso é ruim, se isso acontecer é ruim. Eu sei que eles tão tudo pra lá, ó. Ah, ok, tem um cara aqui, perfeito. Eu sabia que tinham dois pessoas pra lá. Queria saber onde tava o outro. Engenho, ok. É nele que eu vou então agora. Só bora. E ele já foi pro gancho aqui. Tem porta? Não. Então eu vou dar a volta por aqui. Oh yeah. Bambuza nessa janelinha aqui. Beleza. Só bora. Agora ele vai descer e a gente vai pegar palest com esse cara, velho. E é isso, mano. Pegar palest com ele que ele vai querer dropar tudo, como eu tô com o dedinho, né, velho? Então o cara não vai querer dar mole, não. O cara vai querer dropar as palestas tudo e foi, disse, mano. Eu tô ligado nesses caras aí, velho. Que eles não vão dar mole nem feio. Ainda mais que esse cara for pro gancho, ele vai querer jogar, tipo, super safe, tá ligado? Vou dar um walkizão ali pra esconder red light. Mas não deu muito certo, ele só continuou reto mesmo. Ok, ele vai querer pegar a distância. Agora sim eu vou tacar a garrafinha nele. Aí ele vai pisar... Nossa, ele não foi, velho. Agora ele ficou. Aqui a gente acerta ele direto. Nossa, mano. Não esperava que eu fosse conseguir, velho. Não esperava que eu fosse conseguir. Essa foi boa, mano. Essa aí foi boa. Que ainda conseguiu pegar ali antes da palest. Nice demais, velho. Muito difícil fazer isso, mano. Ok, segunda enganchadinha. Com sucesso nele, só bora. É bom ter alguém com duas enganchadas rápido assim. Porque se a partir do apertar, é só eu focar em ir no cara que morre aqui. No caso é o Steve dessa vez. Vamos lá. Tem um cara aqui também. Ele saiu vazado. Saiu vazado. Tá machucado. Tá machucadinha ela. Vou tacar a garrafinha nela então. Pra poder... Deixar ela bem lerdinha. Não consigo usar da jave pra nada. Beleza. Sai batendo já. Porque eu fiquei sem paciência. É isso, mano. Agora eu vou dar aquela recarregadinha. Provavelmente eles vão acabar aquele gerador ali também. Que tá voando geradores, né, velho. Mesmo eu tendo uma pressão imensa dessa, os gente tão voando, mano. Ok, vou bater nessa mina então. Não sei o que ela tá fazendo na vida dela. I don't know. Deixa ela ali que ela... Como eu tô derrubando uma só, né. Mas é bom a cara tá machucada. Que eu... Eu posso tacar a garrafa só pra poder deixar ela lerda e pegar ela. Então é mais fácil ainda. De pegar, tá ligado? Não foi assistido o que ela fez. Eu vou voltar aqui e vou dar um chute nesse gerador aqui que ele tá quase acabando. Então vai que ninguém volta aqui, né. Vai que ninguém volta aqui, mano. Ok. Era a primeira daquela mina? Era a primeira daquela mina. Ok. Eu só tinha enganchado então o Steve até agora. Não, não. Era a segunda daquela mina. Era a segunda dela então. Tem duas que já morrem. E dois que nem foram pro gancho ainda. Ok. Aê, nice. É isso. Só bora. Às vezes é bom só sair tacando rapidão pra o cara não dar tempo dele desviar, tá ligado? Nem pegar uma palestra nem nada. Eu vou sair pegando ela que eu acho que não vai ter ninguém aqui com lanterna, não. Aí vai. Aparece um cara pra salvar. Não, ela tá safe. Vai. Bom, beleza. Tem duas caras que já morrem. Essa aqui é a primeira dela. Vambora. Vamos contabilizando aí os ganchos, velho. There we go. Bom, os caras correram pra cá, tá? Tem um Steve ali. Se eu for nele, ele já morre. A partida vai ficar super sem graça. Então, eu não vou nele ainda. Vou segurar um pouquinho. Nessa Kate aqui, eu não tenho certeza se é ela que morre. Então, ok. Ela vai desviar, tá? Então, eu tenho que segurar. Beleza. Diretão nela. E aí, bate. Só bora. Vamos salvar essa menina aqui. Se pá, eu consigo derrubar aquele cara ali, ó. Calma. Acertei nela direto, mas não vai dar tempo. Vou só dar um hitzinho nela, então, só pra ganhar tempo mesmo. Beleza? Que eu não quero derrubá-la agora. Vou pegar aquela Kate e vou enganchar. Não sei se ela morre, mas eu acho que não, velho. Eu não tenho certeza agora, pra ser sincero, mano. Eu vou recarregar. Vai. Re-la Kate aí. Re-la Kate aí. Recarreguei, mano. E aí? Fiz de que fui nele? E aí, mano? E aí, mano? Pra eles estarem tão desesperados assim pra salvar a Kate, quer dizer que ela já deve morrer no gancho, mano. Provavelmente. Então, eu vou dar mais uma chance pra eles. E vou vir nessa Klau-Klau. Beleza? O complicado é que a Klau-Klau pode ter DS, né, mano? Ela pode ter DS. Eu vou eliminar essa Kate logo da partida, vai. Porque eu acho que ela já morre. Eu não tenho certeza, na real, mano. Mas eu vou pegar ela porque a Klau-Klau pode ter DS, né? Então, vai ser um saco se ela tiver. Já tem um cara aqui, ó. Eu já tô vendo rastros dele aqui, ó. Ah, não. Não morre, não. Era ela que não tinha ido pro gancho. Perfeito, então. Tá suave. É isso. O cara foi lá pegar o Steve, tá? Então, eu não vou pegar o Steve. Vou pegar essa Klau-Klau aqui, então. Porque o Stevezinho já morre. Se for, ela vai ter DS. Não tem. Que bom. Provavelmente já deve ter acabado, então. Ok, vou enganchá-la aqui. O Steve vai ficar morrendo de medo, porque ele já morre, velho. Ele vai se cagar inteiro. Ele vai querer se esconder e tudo. Tá, segunda dessa Claudete. Era a primeira dessa Kate. Bora ao time. Vou bater só pra ganhar pontinho mesmo. E agora eu vou naquela mina ali. Ela é o meu foco agora, mano. Só bora. Porque o resto já tá... O Steve já morre. É que ele tá no gancho. A outra tá no gancho também. Então, meu foco vai ser essa mina agora. Garrafinha aqui. Mandou bem, mandou bem. Vou tentar bloquear a pallet. Ok. Ah, difícil demais, velho. É, não deu, não deu, não deu. Pera aí. Vou tentar bloquear a pallet aqui pra ela não passar. Nice. Ela vai pular essa aqui agora. Engraçado, por que essa pallet tá dropada? Acertei, nice. É isso, velho. Ali tava difícil. É melhor pegar desprevenido, porque é muito fácil desviar disso. É muito difícil de acertar, tá ligado? Bom, quebrar essa pallet aqui então. Não lembro de terem... Sei lá, não dei chase em ninguém aqui pra tacarem essa pallet. Eu não entendi. De repente tacaram sem querer, sei lá. Bom, enfim. Vou enganchar ela então. Os caras acabaram geradorzinho lá nessa brincadeira. Ah, ela já morre. Ok. Era ela que morria. Pode crer, mano. Pode crer. Bom, ok. Foi importante ter matado ela agora, na verdade. Foi bem bom. Agora eu vou vir nessa Kate aqui. Ela se rilou. Só que, né? Nós temos o dedinho. Dedou lá. Ela tem... Ela tem life. Achei que ela ia pra lá. Derrubamos ela. Perfeito. É... Eu vou fingir que vou pegar ela aqui. Fingir que vou pegar pra que ela te voltar pra salvar ela. Quer ver? Se pá, dá certo. A não ser que ela esteja com muito medo mesmo. Ela tá com muito medo. Ela não vai querer voltar pra salvar, não. Aí ela vai e volta. Não, não. Não voltou não. Tô tranquilo. É a segunda dessa Kate também. Agora todo mundo que eu for derrubar já vai morrer. E é isso. Bora. Agora... Bora pra chacina, velho. O Steve tá aqui que eu tô ouvindo ele. É... Eu ia quebrar aquela porta ali. Mas eu falei, mano. Melhor não. Porque aquela porta ali é ruim. É... É muito bom pra survival. Então eu só vou vir aqui mesmo. Eu tô ouvindo ele aqui dentro, velho. Ele tá embaixo. Aí ele desceu agora. Ok. Será que ele vai camperar? Pallet camperou. Pode crer. Bom, ok. Então eu vou... Só... Eu vou só retão. Eu vou... Vou... Vou dar uma volta por aqui, mano. Caralho. Dá pra... Dá pra fazer um remix, mano. No bagulho. Oi? Tudo bom? Eu sabia que ia dar certo, velho. Eu sabia que ele ia dar de cara comigo, mano. A outra ela se matando no gancho, então. Ela preferiu deixar a hatch pra amiga dela, mano. Bom, então GG, velho. Só... Agora só o negócio de achar a hatch e tal. Porque esse tipo também já morre. A não ser que eu veja ela no barbecue. Vamos ver se a gente vê. Acho que não vai ver, não. Hum... Ninguém no barbecue, tá vendo? Então... Vamos contar pra parte que eu acho a hatch ou o que ela acha. Eu já volto aí, gente. Só bora. Olha ela ali, olha ela ali. Será que a hatch tá aqui na... Será que não tá, mano? Ainda bem que não. Eu vou pular aqui. Janelinha. Ela tá machucada. Ah, ela não ficou... Eu não quis ficar ali, não. Ó, sentei direto tão nela. Toma! Nice! Achamos ela. Que cagada. Só tava andando mesmo. Porque geralmente a hatch spawna aqui pelo meio da rua. Ainda bem que não spawnou dessa vez, mano. Que ela já tava por aqui. Agora sim, GGzão, mano. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Cagando no The Game. Ok, mano. É um mapinha... Duvidoso. Vamos ver se a gente vai conseguir sair bem nele. Usando essa combinaçãozinha. Só bora, mano. Vamos ver, né? Bom, já vi rastrozinho aqui. Perfeito. Ok, ela vai querer me lopar aqui supermente. Eu vou dar a volta por aqui só. Ela vai só dropar? Ela vai só dropar? Eu vou dar a volta. Vou dar a volta por aqui mesmo. Que ela fica mais presa ali pro lado. Ela tinha dropado pro meu lado, velho. Que doideira, mano. Que mina doida. Bom, eles vão querer dropar bastante palestezinha. Bom, ainda bem que ela caiu aqui no... Tentei ela direto. E aqui ela cai só, bora. Começamos super bem. Achando um cara muito rápido. E derrubando ele muito rápido. Além de conseguir uma palestinha muito boa. Foi excelente, Chase. Só bora, mano. Já tem um gancheló aqui pra ela. Beleza, amiga. Vai ficar aqui mesmo. Aqui mesmo, meu irmão. Nice. Bom, agora eu tô vendo uma amiguinha lá no barbecue. Tem um cara aqui em cima também. Eu vou lá no cara do gerador. Porque ele tá mais tranquilo. Ele tá mais safe. Eu vou deixar esse cara aqui ir salvar ela mesmo. Porque ele tá no banheiro. Opa. Deixar ela um pouquinho, lerda. Acertar ela direto. Bater. Nice. Deu bom demais. Tinha um cara ali ou era impressão minha? Tinha um cara ali ou era impressão minha? Que eu posso tentar conseguir essa palestinha, mano. Ou, acho que é impressão mesmo. Porque às vezes eu vejo coisa, tá ligado? Eu vejo coisa, irmão. Ok. Eu vou botar ela no basement, então. Vai lá pro basement, amiga. Quero nem saber. O basement é 100% às vezes aqui, então. Tá suave, mano. Só bora. Cheguesinha perfeita também. Conseguiu acertar a garrafa muito rápido, mano. Nice demais. Bom. Tem um carinha lá agora no gerador. É lá que eu vou, então. Barbecue me auxiliando aí, velho. Vou dar um chutinho aqui pra voltar o gerador inteiro logo, né? Não tenho muito a perder aqui agora. Então é bom dar aquela chutadinha. Beleza. Agora tá naquele gerador ali, né? Aqui tem uma escada. É só eu pegar e subir. E dar mais uma chase. Aqui tem outra. Perfeito. Que é logo do lado do gerador. Na IC. Hello, amiguinho. Hello. Opa. Ela tá de viante. Ela já tá ligada que eu derrubo numa só. Ah. Entendi. Ela... Achei que ela fosse descer. Ela não desistiu de descer por algum motivo, velho. Que estranho. Ok. Caiu também. Porque acertamos ela direto. Nice. Vou dar a volta por aqui e tentar pegar essa Kate agora. Acertei ela direto. Mas não vai dar tempo não. Então vou acertar de novo. Tentar pelo menos. Aí deu. Nice. Derrubar ela aqui. Pra dar mais trabalho pros caras lá, mano. Milagre que não tão quitando, velho. Milagre, velho. Porque a última também não quitaram por algum milagre, velho. Ok. Só bora. Vou enganar. Ela ser menos trairada possível. Um pouquinho, pelo menos. Pra poder não... Os caras não quitar, tá ligado, velho? Só bora então, mano. Vou enganchar ela aqui e vou pegar a Kate lá, mano. Caso não rirem ela a tempo. Pera. Tem cara aqui? Então vou deixar a Kate lá. Vou vir no cara que tá aqui. Cadê o cara? Where are you? Já rilaram a Kate. Ok. É. Não tô vendo ninguém por aqui, então. Vou ignorar. Só vou voltar lá na Kate, então. Acabaram mais um gerador lá embaixo. Ok. É. Eu vou vir aqui na Kate. Se parece, eles vão estar se rilando. Acho que... Não sei se eles vão se rilar. Porque se eles se rilarem, eles tomam. E se eles não se rilarem, também tomam numa só, então. Né? Eles ficam meio que no meio termo. Ok. Salvaram a mina aqui. Não achei ninguém. Então vou voltar pro gancho, que eu sei que vai ter gente aqui. Até porque o gerador aqui tá quase acabando também. Ela tá com o Dead Hard. Vou só derrubar ela então. E é a Kate que tava aqui nela que eu vou. Só bora então. Porque essa mina acabou de sair do gancho. Coitada, né? A mina vai descer só que eu já vi o rastrozinho aqui na parede, meu irmão. Here we go. Nossa, acabaram esse gerador aqui? What? Caramba, como assim acabaram, véi? Eu não tinha chutado ele tipo agorinha, véi? Que doideia é essa, mano? Mas ok, vai. Ela me cegou. Não fez muita diferença porque eu vou saber relatar. Foi só perda de tempo mesmo. Taca a garrafinha aqui pra deixar ela mais lerda. Nossa, por essa foi sendo esperada, né, amiguinha? Nice, véi. Só bora. Ela não vai ter DS mais porque já deve ter dado tempo, com certeza. Já deu. Ganchinho aqui perfeito. Os geradores voando como sempre, né? Então a gente tem que voar junto com ele agora sem entrar hardá, véi. Agora sem entrar hardá, mano. Segundo a ganchadinha da Kate, perfeito. Agora eu vou lá naquele gerador ali. Nossa, que doideira já terem feito gerador do banheiro, mano. Caramba, não esperava nunca. De verdade mesmo. Vou dar um moquezinho aqui. Vou deixar ele bigulhado. Nice. Nossa, acertei ele. Aqui acertou. Nice. O bom é ser rápido, pro cara não ter tempo nem de desviar da garrafa, tá ligado? Nice. Conseguimos, véi. Perfeito. Bom, agora eu vou enganchar ele. É a primeira dele, né? Eu não posso... Bom, faltam três geradores ainda e a gente ainda tá tranquilo, na real. Vamos indo, né, véi? Vamos indo, né, mano? Aí perba ali no bagulho. E a primeira dele, eles vão estar lá fazendo nada. Eu vou dar um chute no gerador aqui, né? A última vez que eu chutei o gerador parece que ele foi mais rápido fazendo do que voltando. Mas enfim, né, véi? Então bora. Agora eu vou lá na direção onde eu vi ele no barbecue, véi. Eu não vou precisar usar a garrafa agora pra derrubar. Só vou usar ela pra deixar os caras lentos e daí derrubar. Não preciso acertar neles direto porque... Alguém pescou a lanterna. Ah, foi aqui em cima. Ok. Ela devia estar chamando ela pra rilar. Ah, mandou bem. Devia estar chamando a mina pra rilar. Ela não quis rilar ela. GG, né? Ela desceu? Caramba. Essa mina tá rápida, véi. Olha! Ah, é balanço e land, pô. Falei, meu Deus do céu. Já achamos speed hack aqui no bagulho. Caramba, tô dando mais volta nada, véi. Ela vai camperar a palha provavelmente. Aqui dá pra pegar ela, suave, hein? Aqui, ó. Ela vai ficar lerdinha. Aqui também ela vai ficar lerdinha. E talvez a gente pegue ela aqui. Mais! Perfeito, véi. Fizemos certinho. Deixamos ela lerda por aqui. Depois deixamos ela lerda por aqui. Quer dizer, ao contrário. E aí deu bom. E aqui ela já morre. Eu posso dar uma morte nela. Vou ver se ela só não tem 10 pra ser mais justo possível ainda, né, véi? E agora o presentinho que eu prometi aí no título, né, véi? Tá aí, mano. No caso, o presentinho vai ser meu. É, é. Dá meu presentinho aqui. Obrigado. Tamo junto. Eu sou o Papai Noel, mas eu me presentei aqui. Deixa eu ver se tá bom aqui. É, dá pro gás, dá pro gás. Muito obrigado, amiguinha. Obrigado aí pelo presente. Tamo junto. Feliz Natal. Feliz Natal pra você, amiguinha. Agora, tem gente se rilando aqui em cima. Estão se rilando? Eles estão se rilando. Pera. Era ali embaixo mesmo? Engraçado. Eu ouvi a cura muito pertinho de mim. É por isso que eu achei que era em cima. Mas é aqui mesmo, ok. Aqui, deixa ele se rilar. Tá, então ele tem Sprint to Burstown. Sprint to Burstown. Certei ele direto. E aqui ele já cai. Não tem por que se rilar, mano. Não tem por que. O negócio é tacar a palha de safe e é isso, mano. Pra tentar fazer alguma coisa. Dei um hit sem querer. Eu sou uma lenda. Eu tô adorando fazer isso. Mas ok. É, beleza. Vou enganchar aqui que ele não tem o meu presente dele ainda. Infelizmente, né, velho? Ok. Agora, com a próxima vez, eu vou ter se derrubar ele. GG. Qualquer uma que eu derrubar agora, eu vou conseguir meu presentinho de Natal, né? Meu presentinho de Natal, né, amiguinha? Vem cá. Você vai ser a próxima. Cheryl. Vem cá, Cheryl. Cadê? Cadê a Voicião? Cadê a Voicião? Tá, ela tá indo por lá, por trás, tá? Tá com a garrafinha aqui. Vou dar uma volta aqui por trás de costas. Ela reparou que eu fiz isso. Eu poderia ter beitado então, porque eu achei que fosse muito óbvio. Entendi. Ela foi pular a janela e entrou no armário. Ah, amiguinha, mas isso aí é que... Ela não morre no gancho. Espenilão... Tudo bem. Na próxima, na próxima, vai. Isso aí era digno de presentinho, mas... Já que ela decidiu que não morre, né? Vai fazer o quê? Vamos aqui nesse cara aqui então. Que é o Ash. Ele sim já morre. Ah, tá os dois aqui. Beleza, vamos nela então, que o Ash já foi. Nossa, esse Dead Hard é digno de presentinho, Ash. Vem cá, que a mina se matou. Vou acabar logo com a partida. Só, bora. Vem cá, de você vai ser o primeiro, Ash. Vem cá, vem cá. Não, me desculpe. Isso aí é digno de presentinho de Natal. Não tem como. Me dá aí. Eu quero o Mindinho agora. Obrigado. Deixa eu ver se esse aqui... Caralho, o seu tava ruim, mano. Que nojo, véi. Sai daqui, mano. Caralho, vamos ver se dela é bom. Vamos ver se dela é bom. Você não... Nossa, eu não vou ter seu presentinho porque senão eu morro no gancho. Ah, que retioucula, mano. Que retioucula, véi. Mas tá bom, eu já tô satisfeito. Já foi bom os presentinhos. Agora eu vou mandar o presentinho pra entidade, mano. Eu tô me sentindo meio doente fazendo esse vídeo. Vocês não acham, não? Vocês não acham que eu preciso me tratar um pouquinho? Eu acho que eu... Agora parando pra pensar assim, eu acho que eu preciso de um psicólogo depois desse vídeo aqui. Eu acho que eu não tô muito bem, não, velho. Alguém recomenda um hospício bom aí em Rio de Janeiro, velho? É GG, né? Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Partizendo aí com o Clão Papo Noel pra celebrar o Natal. Feliz Natal a todos vocês, viu, gente? Muita felicidade pra vocês aí, mano. Meio que não condizem essas palavras bonitas com esse vídeo, né? Não combina, né, mano? Mas felicidade. Espero que vocês passem um Natal, um ano novo maravilhoso. Amo muito vocês. Obrigado por tudo que vocês fazem por mim. Esse videozinho aí é só mais um agradecimento. Muito conteúdo tá vindo por aí, eu prometo. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Vocês são maravilhosos. Feliz Natal, feliz ano novo. Amo muito vocês, fechou, mano? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal se não for inscrito. Beleza? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Ho, ho, ho. Feliz Natal, feliz ano novo.